O ano de sexto é uma convenção que foi necessária devido ao fato de que o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol não é exatamente 365 dias, é 365 dias mais algumas horas. Na explicação do astrônomo Renato Las Casas, o ano teria na verdade 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Para compensar essas horas, foi criado o ano bissexto. A cada quatro anos, temos um dia a mais. É o 29 de fevereiro, o que para os astrônomos não interfere em nada na vida das pessoas. Se altera alguma coisa, seria do ponto de vista psicológico, devido a crendice. E para quem nasce no dia 29 de fevereiro, comemora o aniversário a cada quatro anos? A jornalista Silvia Távora nasceu em um ano bissexto. Hoje ganhou flores, abraços e até bolo. Para os astrônomos, a data não interfere em nada, mas para a astrologia, as pessoas que nascem nesse dia são mais sensíveis, poéticas, mas vivem menos e tem pouca sorte. Silvia não concorda com tudo e prefere viver um dia de alegria. Hoje é um dia que eu estou igual criança, né? Para mim, hoje, é festa, estou igual menino. Agora, os outros dias, os outros anos, né? Dia 28, dia 1º de março, durante 48 horas, eu recebo os parabéns, se é que alguém lembra, né? Obrigado. 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 Obrigado.